Bem-vindos, nerdinhos de todos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Hoje eu tenho uma informação pra vocês que foi postada no Discord do True Game Data. Agradecimentos também ao Raleco aí que trouxe a minha atenção essas informações aqui. Há poucos dias atrás eu postei pra vocês as minhas configurações de vídeo, inclusive usando o DLSS e recomendando que vocês usassem o DLSS, pois ele usa o redimensionamento, a escala da sua tela de jogo pra conseguir mais FPS. Então, queridos, o negócio é o seguinte, dependendo da opção de DLSS que você escolha pra melhorar o FPS do seu jogo, as miras do Warzone estão descentralizadas, beleza? Então aqui é a opção sem DLSS, tá bom? Aqui é a opção no DLSS com Ultra Performance. Dá pra ver que a mira, o retículo, ela fica bem acima do que ela tava inicialmente. Aqui tem o DLSS com Performance, fica um pouco acima do que ela tava originalmente sem DLSS. Essa aqui que é o Balanced, que o jogo inclusive recomenda pra você colocar quando você vai ativar o DLSS, tá com a mira um pouco à esquerda de onde ela estava originalmente. E o Quality, que é a opção que eu uso, é o único que parece estar alinhado, ou menos desalinhado. Ainda tá um pouco, dá pra ver, ó. Dá pra ver que não é 100%. Enfim, o que eu quero falar pra vocês é que a curta distância com uma sub, com um rifle de assalto, vamos dizer, não tem problema a sua mira estar um pouco desalinhada. O grande problema é o seguinte. Quando você usa um sniper e a opção DLSS ligada, dá pra ver aqui o centralizar da mira juntamente com o laser, né? Tá usando o laser tático aqui na carrazinha. Aí você passa pra frente e você vai ver o quanto isso afeta na mira do sniper. Com Ultra Performance, a sua mira tá bastante acima do laser. Eu até pensei, cara, isso aqui não deveria ser um problema, porque te ajudaria a compensar os tiros. Mas não. Se você tá vendo a sua mira acima de onde ela tá, o seu tiro vai pegar embaixo. Então isso aqui é horrível. Se a mira tivesse embaixo, você poderia mirar um pouco mais reto, e aí a sua mira ia ser compensada de uma forma vantajosa. Isso aqui não serve pra ninguém. Outra Performance, então, tá jogando sua mira pra cima, assim como a gente viu na metralhadora leve do exemplo anterior. Performance ainda tá jogando sua mira pra cima, você vai acertar abaixo de onde você tá mirando, beleza? O balanceado tá pro lado esquerdo. Lembrando que a longa distância, cara, um ajuste mínimo aí na angulação de poucos graus, né? Vai causar um impacto e um desvio muito grande lá na frente. Então atenção se você tá usando DLSS, esse aqui vai afetar a sua mira demais. O único que parece alinhado, novamente, é o de Quality. Então se você vai usar DLSS, pelos meus testes, usando o filtro de Quality do DLSS, que é o que eu uso, é o que tem melhor qualidade, é o que deixa a imagem menos borrada, é o que te dá menos FPS, mas deixa o jogo fluido e tal, não trava tanto como sem DLSS, e é o único que não zoa a sua mira, né? Pra variar, nós temos aí um bug bizarro no Warzone. Então prestem atenção nesse tipo de detalhe, nesse aspecto, porque pode afetar, e muito, na sua gameplay. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês já tinham percebido esse fenômeno. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro. 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 Um beijo do Ogro do Ogro. Um beijo do Ogro do Ogro do Ogro do Ogro do Ogro do Ogro. Legenda por Sônia Ruberti